Montação, ferveção, montação, eu sou Christian Pio em mais um evento bataladíssimo Diego Hipólito está fazendo aniversário, como é pessoa importante, bruxa Tobriand, marido de André Ramos ofereceu a casa para dar uma festa para Diego Hipólito, que quando é pessoa importante, ela ganha festa Veja a mulher Paulo, pegou meu recado no Facebook, não filma isso, a gente é colega de Facebook Faz de conta que eu encontrei agora, pera um pouquinho, pode? Pode, gente, estou aqui com o anfitrião da festa, Chateaubriand, que está abrindo seu chato para Diego Hipólito Sabe o que ele está dando a festa para Diego? Diego é pequeno, não consome muito Tenho o maior orgulho de ser amigo dele, abrindo hoje a minha casa para ele comemorar os 23 anos de idade dele Que aliás, ele nunca fez uma festa de aniversário, é a primeira vez Que pão duro, gente, aí espera um amigo rico, poderoso, que mora no prédio de Narcisa para dar festa Foi despejado, o que aconteceu? Olha o aniversariante, atleta de braço quebrado Fiz uma cirurgia no ombro, tem 3 dias, mas é para eu poder competir o Mundial O Mundial faltam 90 dias, vou ficar 40 dias aí parado sem fazer parte de braço Mas continuando fazendo os membros inferiores O que é que são membros inferiores? A perna, né, malhando a perna, fazendo... Qual perna você está falando? Por que eles te ofereceram essa festa? Você estava sem dinheiro Não, não foi assim, eu ia fazer a festa num hotel Com quem? Eu ia fazer... Com o hotel O que vai ter de gostoso? Vai ter vitamina? Porque a gente festa de atleta deve ter assim, um champanhe com um instrom Deve ter um poste com um beca, né? Tem uma massa, tem comida japonesa Tem uma raiva disso, parece churrascaria rodízio Que foi a gente que põe comida japonesa massa É tudo para a pessoa não gastar com carne Olha, o menino tem queijos, tem saladas Ah, peraí, até em Uberaba também tem queijo, salada, tem muito Caviar O caviar na casa de pobre como é que é? É de sagu Por isso que é bom de gostar de caviar Daqui o empregado não gosta de caviar Caviar é, para eles, é hora de fio de bacalhau e cocôzinho Eles dizem que é exatamente isso Graças a Deus O caviar fica na geladeira, ninguém mexe, ninguém gosta Quem vem hoje de famoso, me conta Vem Suzana Vieira? Não Graças a Deus, você tá lindo, bate colega Peitinho, ai, ele é durinho Você é campeão, o quê? Body shame O que é isso, menino? Muito difícil com turismo Olha agora a rebolada da Shakira Deu uma reboladinha da Shakira Prova que apresentador não tem que ser lindo de mão rei Pessoas exóticas entrevistam também Eu e ele Ele faz o pisando na bola e eu pisando nas bolas Tudo bom? Eu sou o fake fire bonito Você é amiga do Diego E do Tutinha também Você é mãe direto pra não poder zoá-la Mas o Tutinha gosta que é um pegue pesado Sabe o que que parece? A dona da boutique, o estoquista Tá poposo, tá quase dançarina de funk Mas já você não tinha esse peitão na Olimpíada O que aconteceu? Fiquei um pouquinho parada e engorda, né? Aí você cresce Ficou parada, ficou gostosa, colega Seu irmão pobre de Jesus e Luz Olha a cara dele Lembra o Jesus, só que sem a Luz Essa tá babada, colega Tem maionese, pode? Eita, maionese, pode? Sanduíche de carne louca Ui, pode, menino? Atriz da Globo que toma o microfone da outra Pode ou não pode? Olha, eu não tenho paciência nenhuma por você Então, beijinho, beijo de mamãe Beijo, beijinho, beijinho Ai, que horror, gente Eu nem gosto da Espanha Belo sapato é hétero Eu conheço hétero Olha, eu sou a pessoa educada E vou salvar a repórter da Globo De estragar o cabelo Venha, Glenda Vem comigo, amiga Eu sei que você é uma repórter da Platinada Já chegou Glória Maria Chegou a Suzana Vieira Chegou o César Cielo Chegou um monte de amigo Cielo tá aqui Chegou o Giovanni do vôlei Ah, o Didi veio também? Então tá bombando, tá boa Tá boa a festa A Glória Maria tá louquíssima É, excelente jornalista Tá me contando tudo Já vou saber entrar na festa Vendo quem chegou Vai lá que tá boa a festa Obrigado Beijo, tchau Eu mentira, nem fiquei vermelho Mãe de minha patroa Sogra de meu patrão Tudo bom? Tudo ótimo Solteira, casada Me conta tudo Solteira Acho que eu sou muito exigente O que é mais importante? Dinheiro ou ereção? Ereção Carinho ou sacanagem? Carinho Conversa ou beijação? Conversa Enfim, ela vai continuar solteira Colega, ela só quer o que não existe Bate Foto, cafona Caiu nessa Agora você vai bater aqui Bate Cadê o presente na mão pro Diego? Essa cavidade é do Bruno e do André E não vai trazer nada pro aniversariante Minha presença, querido O presente dele? É Eu não comprei Ele me perdoa Duvido que se fosse da Gazeta Alguém perdoava Isso não é um bombom Isso é uma trufa Você trouxe presente? Amado, olha só Eu trouxe Mas eu não vou falar o que eu trouxe Que é a surpresa Olha o truque Eu trouxe mais que a surpresa, gente Quem você passaria uma tarde de verão divertida? Cielo, o Xuxa ou o Hipólito? Ah, eu ficaria com... Ai, gente, parando Que eu vou chegar em casa Eu vou apanhar É que aquele noca caralho de tonta E vai estar dormindo Não, não, não Tem que escolher Ou é isso ou a Zélia Danca Diego, é óbvio Dando assim um duplo twist Carpado, maravilhoso Mas ele com você É o seu João E o pé de feijão E eu ia ter que ficar escalando Quando chegasse aqui ia acabar o fôlego Cielo Sabe que ele costa 48 Será por isso? Qual é o tamanho do seu vilpio? O tamanho deve ser mais ou menos isso aqui Veja, sou convidado E entro na festa também O povo que não é Tá tudo lá jogado Que nem vira lata Sair dentro na porta Tomando chuva Era a época que eu ficava na porta Agora sua pessoa bem sucedida Celebridade B De bonita Gente, tô descendo Com muito luxo Na casa do Bruno No aniversário do Hipólito Olha o lustre E uma coisa que a pessoa Pobre não sabe que tem Sabe o que que é? Lavabo Lavabo é aquele banheiro Só pra você lavar uma mão Fazer um pipi Soltar um pum suave Tudo no tecido Gente, isso aqui é caríssimo Aí eu entro no lavabo E tem o que? Uma obra de arte Caríssima no lavabo Olha, bicho, o bom da bolsa é isso Ah, bicho, é rica mesmo Leva a toalhinha pra mim Ai, tem design na saboneteira Avisei pro Bruno Não abre a sua porta pra qualquer um Sempre some alguma coisa E a gente joga a culpa depois Nos manobristas Aconteceu muita coisa hoje E eu...